Primeira noite de Gigante Vermelho e lógico, eu e a O.A.I. juntinhos aqui E aqui do meu lado o Pedro, que o sonho dele era autografar minha camiseta, mas pra autografar tem que ser entrevistado O Pedro é de Assis e qual a expectativa pro show de hoje? As melhores, né? O embaixador vindo aqui Curte as músicas dele? Lógico Canta alguma? Canto Matchball O saudade que tava da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria, por falar em putaria, tô aqui devendo uma O charme foi o violão, né? Não sei de onde ele tirou isso E ó, até domingo a gente tá aqui te esperando, vem pro Gigante, vem curtir Porque o negócio tá diferente esse ano Pedro, vamos realizar teu sonho Vai, realiza o sonho Olha, até babei Vai, Pedro Olha, foi tão rápido, gente Nossa, tá escrevendo endereço, CPF Valeu, realizou o sonho? Tamo junto Um beijo pra quem? Pra minhas amigas ali, Ana Ligia e a Branco Vem que é Branco Pode chamar Branco? Lógico Dá um oi ali A Branco já foi, gente É coisa passada É ex Pedro, tem presente, ó Chaveirinho da Uai Uai, sempre junto com a gente E você, seja Uai, seja ultraconectado Pedro, tá solteiro? Tô Estão abertas as inscrições Quer namorar com o Pedro? Mande cartas pra Branco A Branco vai selecionar 10 meninas que vão usar e abusar do Pedro É isso? É isso É isso Fui